Líder de governo, vereador Reinaldo Amélio Tagliari Melinho Bom dia a todos, bom dia a todas Pra não se alongar, quero com a permissão do excelentíssimo senhor prefeito municipal, Lucas Sia Rissato Saudar aqui todos os colegas vereadores, todos os secretários municipais Todo o público aqui presente Eu notei uma coisa hoje aqui Nós estamos, nós homens hoje, eu creio que estamos perdendo pras mulheres A participação da feminilidade está crescendo Isso é muito importante Em especial, neste dia em que nossa querida Arthur Nogueira, nosso berço danizado Completa seus 75 anos de emancipação política e administrativa Nós nos sentimos felizes Nós que somos filhos da terra Estamos lisonjeados por alcançar mais esta data Porque eu sempre digo que se hoje Arthur Nogueira atingiu seus 75 anos de existência De emancipação É porque muito lá atrás, muitas outras pessoas deram as mãos, deram os braços e lutaram pra que fosse nascida, emancipada a cidade de Arthur Nogueira E nossa cidade está retomando o seu lugar de destaque Aliás, aliás, de onde nunca deveria ter saído Faço Faço E também o trabalho junto aos colegas vereadores Nós estamos imbuídos de conceder o apoio à administração municipal Para que possa ela trabalhar em prol da população de Arthur Nogueira E hoje também, logo após, como foi indicado aqui, nós teremos a inauguração de uma obra que eu vou classificá-la como histórica na nossa cidade Vai acabar com o sofrimento e o desgaste de muitas famílias, em especial na Vila São Vicente Nós estamos felizes de estar participando, não só desta obra Mas, nesses últimos três anos e alguns meses, participando desta administração Que tem o foco voltado para o progresso de Arthur Nogueira Para que ela volte aos trilhos, repito, de onde não deveria ter saído Então, Arthur Nogueira, em nosso nome, de nós que fomos eleitos representantes da população Nosso abraço, desejamos sucesso E que possa perdurar e repetir essa data por muitos anos seguintes Um abraço a todos, muito obrigado Aplausos Nós aproveitamos para registrar e agradecer também, mais uma vez A presença dos professores, professoras, dirigentes escolares, coordenadores pedagógicos De todo o corpo de CENTE, da Secretaria de Educação Todo ano marcando presença neste ato solene Passamos a palavra para ser ocupada Fala institucional do presidente da Câmara Municipal Professor Adalberto de Lápio Excelentíssimo prefeito Lucas Cia e Sato Vice-prefeito Davi Fernandes Vereadores aqui presentes Melinho, líder de governo Secretários e secretárias Demais autoridades presentes A guarda municipal presente aqui também, Dr. Dyer A guarda municipal que eu sempre considero os nossos heróis da farda Que trabalham para que a nossa cidade seja uma das mais seguras do estado de São Paulo Funcionários públicos População presente Comerciantes que podem estar nos ouvindo agora Um bom dia a todos Hoje, 10 de abril, temos o privilégio de nos reunirmos nesta praça E com liberdade e alegria comemorarmos o 75º aniversário da emancipação política-administrativa Do berço da amizade A nossa querida Arthur Nogueira A minha gratidão ao bom Deus Por me conceder a oportunidade e o privilégio de estar vereador e presidente da Câmara Municipal E de forma direta Poder contribuir para o desenvolvimento e o crescimento de nosso município Tenho a compreensão que já enfrentamos e enfrentaremos dias difíceis e com grandes desafios a serem superados No entanto, tenho também Tenho também a certeza e a convicção de que se confiarmos em Deus e colocarmos nossos anseios e nossos objetivos em suas mãos E nós, crendo que ele é poderoso para fazer por nós Muito mais do que pedimos ou pensamos Nós continuaremos trabalhando e fazendo Arthur Nogueira crescer e progredir Parabéns, prefeito Lucas Cia Sua determinação e liderança é um exemplo a ser seguido Você possui a sensibilidade e a responsabilidade para governar para todos E principalmente para os que mais precisam Obrigado por ter me apoiado e não permitir que eu desistisse quando eu fui cancelado em 2020 Por ter me apoiado e me ajudado, me emprestado seu ombro amigo Juntamente com o Davi da rádio, foi o meu apoio naquele momento Saibam, meus amigos, que em nenhum momento eu me arrependi do que fiz Em nenhum momento eu me arrependi por entender que Deus me permitiu fazer parte do governo Estar ao lado de vocês, não somente politicamente, mas como amigo E até como conselheiro Muito obrigado por ter trabalhado em minha defesa em 2019 Quando injustamente tentaram impedir a minha caminhada Obrigado Davi, obrigado prefeito Lucas Obrigado José Pedro Obrigado Dailton Barbosa E não sei se está presente aqui hoje Obrigado Rodrigo de Favre Vocês foram os meus amigos quando eu mais precisei Enfim, os trabalhos dos agentes responsáveis nos poderes executivo e legislativo em Artur Nogueira Seguirão, até quando Deus nos permitir Sempre avançando na busca do desenvolvimento do município Tendo sempre como objetivo maior O bem-estar de toda a população noguerense Que Deus abençoe a todos nós E que Deus abençoe Artur Nogueira Obrigado professora Alberto de Lábio Que falou em nome da Câmara Municipal de Artur Nogueira Vai ocupar a tribuna e fazer uso da palavra O nosso querido vice-prefeito Davi da Rádio Bom dia a todos Em nome do meu amigo e prefeito do Garcia Eu cumprimento a todos os funcionários públicos Que eu chamo de colaboradores da Prefeitura Municipal Porque não fossem eles Nós não conseguiríamos atingir o nosso objetivo Em nome do presidente da Câmara Que me deixou emocionado Professor Adalberto Que é muito mais do que presidente da Câmara para nós É amigo, conselheiro E muitas das vezes Foi aquele que nos motivou também a estarmos aqui Então o senhor tem uma parcela muito grande Para que o Lucas O nosso excelentíssimo prefeito Estivesse onde está E eu também estivesse onde eu estou Muito obrigado E que Deus honre e abençoe a sua vida Te defendi na ocasião E te defenderia em qualquer outra ocasião Porque eu sei quem tu és E sei quem te rege E é por isso que eu te defendo sempre E em teu nome Eu agradeço a todos os vereadores Ao Melinho O nosso líder de governo E a todos Que juntos Estamos conseguindo Colocar a Artur Nogueira No lugar De onde ela nunca deveria ter saído Sabemos que o desafio É muito grande Assumimos o município Com muitas dificuldades Dificuldades Para que pudesse Simplesmente caminhar E nós conseguimos não só Resgatar a credibilidade Do nosso município Junto ao governo do estado Junto ao governo federal Conseguimos Reconstruir Parte de Artur Nogueira E eu tenho absoluta certeza Que nós vamos conseguir Dar continuidade nesse trabalho Porque nós temos À frente do nosso município Uma pessoa totalmente capacitada Para que Artur Nogueira Continue no caminho certo Eu quero citar Nesse momento A Débora Saciloto A quem eu homenageio A todos os secretários Mas em especial A nossa querida Secretária de Educação E a todas As educadoras Professoras E a todas as representantes Da educação Aqui de Artur Nogueira Digo isso porque A educação forma cidadão A educação Sem dúvida nenhuma Tem feito um papel Excepcional No nosso município Através da gestora E da sua equipe Porque ninguém faz nada Sozinho Então a todas as Diretoras de escola Coordenadoras Professoras Educadoras Aquelas que eram Pagens E que hoje Fazem parte Do corpo docente Da prefeitura Com uma outra Nomenclatura Muito obrigado Por tudo que vocês Representam E não podia também Deixar de agradecer A Secretaria de Saúde De Artur Nogueira Por onde algumas Mãos já passaram Muito se fala Da saúde Criticam a saúde O SUS É um dos maiores E melhores projetos Que foi criado Mas sem dúvida Nenhuma É um poço Sem fundo Mas nós temos Uma administração Preocupada E empenhada Para que nós Tenhamos Tenhamos uma saúde Cada vez melhor Então em nome De todos aqueles Que passaram Pela Secretaria de Saúde E atualmente Atual Secretária de Saúde Ângela Puz Eu quero parabenizar Pelo trabalho realizado E dizer Que o desafio É grande Nós sabemos disso Mas que existe Uma administração Comprometida Compromissada Com a saúde Do nosso município E citar também Doutor Roberto Dyer Secretário de Segurança Pública De Artur Nogueira E todos aqueles Que fazem parte Da Secretaria Comandante Marcelo Fantini Subcomandante Éder E toda a corporação Que fazem De Artur Nogueira Uma das cidades Mais seguras Citei três pastas Do nosso município Sem demérito As demais Que fazem parte Da administração pública Preferi citar Essas três pastas Porque pra mim São pilares De uma administração Saúde Educação E segurança pública Muito obrigado Por tudo Que vocês representam Hoje é um dia Muito especial São oito anos Diretamente Participando desse ato Como figura pública Quatro anos Como vereador E agora Quatro anos Como vice-prefeito E saber que Por oito anos Eu fiz parte E eu faço parte Da história Da evolução De uma cidade Que me adotou Porque eu não nasci Em Artur Nogueira Mas eu tenho Trinta anos De Artur Nogueira E muitas pessoas Também foram adotadas Por esse município Por isso Artur Nogueira É e sempre será O berço Da amizade E nós continuaremos Lutando Incansavelmente Prefeito Lucacia Vice-prefeito Da Vida Rádio E toda a nossa Câmara Municipal Aqueles que nos apoiam Pra que tenhamos Cada vez mais Uma cidade Justa Pensando sempre Naqueles Que mais precisam Um ótimo dia Pra vocês E que Deus Abençoe Infinitamente A vida de cada um Um forte abraço Muito obrigado Ao nosso vice-prefeito Da Vida Rádio Finalizando os pronunciamentos Programados para esta manhã Com grande alegria Eu convido A tribuna Nosso querido prefeito O doutor Lucacia Bom dia a todos É com muita honra Que hoje eu estou aqui Às vezes Vou cumprimentar O meu presidente Da Câmara Que deixou meus Olhos Lacrimejando Hoje E que está sempre Junto com a gente Sempre esteve junto Nossa batalha Obrigado professor Meu amigo Vice-prefeito Davi Nosso líder De governo Melinho Nosso Betão De sempre Parceiraço Nosso amigo Tenente Marcelo Zezé da Saúde Tanto tempo Lutando pela nossa cidade Henrique Teles Zé Pedro Paz Nando Presença dos vereadores Cicinho e Neidão Que é por muitas mãos Que a gente constrói Uma cidade E hoje eu vim pra cá Pensando no que eu falaria Nesses 75 anos Da cidade que Hoje estou à frente Apenas À frente Mas trabalhando junto Com todos vocês Com todos vocês Funcionários Secretários Colaboradores Que ajudam a gente A construir Uma cidade melhor Nesses 75 anos Hoje quando eu acordei Comecei a tomar banho Me trocar Pra poder vir pra cá Eu fiquei pensando Que afinal Esse é o Meu último discurso Do primeiro mandato Na qual eu fui eleito E talvez Um discurso de Poxa O quanto a cidade Evoluiu E o quanto a cidade Avançou Nesse período Não vou Falar nada De diferente Porque enquanto Vereador Lutei muito Por essa cidade E sabia a situação Financeira Que a cidade se encontrava É claro que Quando a gente Assumiu A gente descobriu Que as coisas Eram um pouco piores Mas a gente lutou A gente lutou Muito E até O dia de hoje A gente pagou Mais de 33 milhões De dívida Que a cidade tinha E A gente fala assim Poxa Pagou 33 milhões De dívida Eu falo Que tem tanta coisa Que eu ainda Quero fazer Que nós ainda Queremos fazer Pela cidade Que a gente ama E tanta coisa Não poderia ter sido Feita com esses 33 milhões E Como vereador Até hoje Eu me questiono Acho que a gente Fez tudo Que a gente podia No momento Mas a gente Estava vendo A cidade se endividar A cidade deixar Conta pra trás E ver que É difícil Porque eu tenho Um posicionamento Que Não tem como Uma cidade progredir Não tem como A gente progredir Sem a gente Estar Com as contas Em dia A gente sabe Que em algumas Situações A gente precisa Às vezes Gastar Sem não ter Porque são Situações De necessidade Mas a gente Precisa fazer Uma administração Que paga Que paga suas contas Se não Vira uma bola De neve Se não Há Juros Multa A gente tem Na administração Passada Por causa Por causa De um fundo De um fundo De previdência Quase 3 milhões De juros Que está tendo Que ser pago Agora Porque não Foi pago No momento Que devia Ter sido Pago Então É muito Difícil Não é fácil Porque muitas Vezes A gente Quer fazer E olha Para o caixa E não tem Dinheiro E tem que escolher Entre pagar Uma conta Ou fazer Algum benefício Para a população Mas a muitas Mãos A gente Buscou Recurso A muitas Mãos A gente Conseguiu Trabalhar Para aumentar A arrecadação A muitas Mãos A gente Cortou Gastos A muitas Mãos A gente Assumiu No pior Momento Da pandemia E teve Que concentrar Muitas As nossas Ações Na saúde Da nossa Cidade Na saúde Que Precisa Avançar E melhorar Muito Mas na saúde Que hoje A cidade Completa 75 anos Com as crianças Nascendo Num prédio Nosso Uma maternidade Que a gente Inaugurou Na saúde Que Quando a gente Assumiu A gente Tinha um médico De plantão Tem vereadores Aqui Que foram Vereadores juntos E sabem Do que eu estou Falando E hoje Se vocês Descerem lá Agora Podem Descer Tem o meu Desafio A gente Tem quatro Eu queria Que tivesse dez Eu juro Mas infelizmente A gente não tem Recurso Para tudo isso Mas a gente Pagou conta E quadriplicou O número de médicos Na saúde A gente A gente quer A gente quer sempre O melhor Para o nosso município E eu falo Que Administrar Isso Administrar É colocar As pessoas Certas No lugar Certo Às vezes Ver que não Deu certo Trocar Trocar de novo Arrumar Reajustar Rota Porque todos Nós Erramos Mas a gente Tem que investir Onde precisa Ser investido E desenvolver O que precisa Ser desenvolvido Então Às vezes A pandemia Trouxe Olhares Para a gente E outras Situações Que é bom A gente explicar Vocês sabiam Quando a gente Assumiu Tinha um contrato Terceirizado Num hospital Que não é nosso Nunca foi nosso Mas que as pessoas Que ali trabalhavam Não recebiam Seus salários Quantas ações Trabalhistas Aquele hospital Tem até hoje A gente vai divulgar A gente vai trazer À tona Até como justificativa Para a população Você imagina Você trabalhar No hospital Um dia ser uma pessoa Outro dia ser outra Outro dia ser outra Por que? A pessoa era contratada Ficava um mês No outro mês Ela não voltava mais Porque ela não recebia É justo Hoje o hospital Tem mais dívida Do que o próprio prédio vale E aí A gente faz o que? Traz para um prédio próprio Naugura a maternidade Quadriplica o número De médicos E a gente está tentando E vai continuar tentando Fazer com que a saúde Melhore a cada dia Mas ela já melhorou Se hoje Não está 100% Quando a gente assumiu A situação estava muito pior Se com quatro é difícil Imagine com um E é isso que a gente está aqui A gente está aqui Para não permitir Com quem tinha um Ou com quem apoiou um Volte A trilhar caminhos Que a cidade não quer mais A gente sabe Que tem muito para ser feito E a gente sabe Que é uma missão Mas Muita coisa aconteceu Rodovia dos Agricultores Era um sonho A gente precisava muito É uma cidade Baseada na economia agrícola Olha o nome Rodovia dos Agricultores Uma obra cara Que essas pessoas aqui Deram a cara Para conseguir o recurso E fazer com que essa obra acontecesse São Bento A mesma coisa Todo o nosso turismo agrícola Toda a nossa ligação Com Olambra Com Cosmópolis Todo o nosso desenvolvimento Está ligado ali A nova represa Que a gente Conseguiu o recurso Está trabalhando Acabou de ser aprovado Na Câmara Municipal Para que a gente Conseguisse construir É a continuidade Da nossa cidade A represa Que nós tínhamos Estava fadada Acontecer A mesma coisa Que aconteceu Em Cosmópolis Mas a gente Correu A administração Passada Tinha um laudo Desde 2011 Como você vai Deixar estourar Uma barragem Para que? Para privatizar? Para deixar as pessoas Em uma situação Mais crítica? A gente conseguiu Aumentar A quantidade de água A gente conseguiu Arrumar a barragem E Essa semana Tive uma reunião E a gente vai ajustar Mas a gente fica muito triste Construindo um reservatório novo Inaugurando estação De tratamento de esgoto Inaugurando Uma represa Que não tinha nem projeto Para ficar de pé Sendo que a gente viu Diversas tragédias Com barragens Igual o Brumadinho E a gente saber Que não tinha nem projeto Hoje a represa é segura Tem projeto A gente vê a diferença E a diferença Não é de quem gosta Do Lucas Gosta do Davi Ou gosta do professor Ou de qualquer vereador Que está aqui É de quem gosta De Arthur Nogueira É de quem vê Que o trabalho Que está sendo feito É um trabalho correto Mas infelizmente Ainda existem algumas coisas E aí essa semana Vieram algumas pessoas A gente conversou Lucas Tem situações aí Acontecendo Que aconteceram Que podem A gente construir Um reservatório novo Falou, mas não tem Noção disso acontecer Não Está acontecendo algumas coisas Aí que A administração pode estar Sendo sabotada Isso me entristece Mas eu vou até o fim Eu vou até o fim Porque a gente está fazendo De tudo Para ter saúde Para ter água Para ter educação A secretária está aqui Os professores estão aqui De acordo com o que a gente tinha A gente está fazendo de tudo A educação Eu dei feliz aniversário Para o Ito Nogueira De 75 anos Através das crianças Que são o futuro Da nossa cidade Dentro de uma escola Porque Elas que são A nossa esperança De que hoje Os dias são melhores E que eles vão ser melhores ainda E é assim que a gente Vai continuar trabalhando A gente já fez Eu lembro que De muitas coisas Que Reclamavam Hoje Esse anjo Que está aqui na minha frente Que é a Débora Por exemplo Tenta não deixar faltar A gente tem impressoras novas A gente tem lousa digital A gente tem notebook novo E Todas as vezes que eu vou Nas escolas Eu peço para abrir A salinha para ver Se tem material Porque vocês precisam Ter material para trabalhar Porque eles são o futuro E é isso que a gente Precisa fazer A nossa parte Só que é uma divisão difícil Porque tem conta para pagar Mas Hoje eu saí feliz de casa Feliz de que A gente está cumprindo A nossa parte Feliz de que eu tenho orgulho Do governo Que nós fizemos Tenho orgulho De estar aqui Nos 75 anos De Arturogueira Saindo Dessa comemoração E indo Para uma obra Que por muitas vezes Fez muita gente aqui chorar Que muitas pessoas perderam Tudo o que tinha E Muitas administrações Fecharam Os olhos Para isso Para mim De verdade Inaugurar essa obra E saber que Essas pessoas Não vão mais passar por isso Mostra O compromisso De quem está com o governo E do governo Em fazer o melhor Para a população E que o interesse É apenas O progresso Da cidade De Arturogueira Ninguém mais Vai chorar Porque perdeu tudo Na nossa cidade Mas chorou Por muito tempo E tem muita gente Querendo aí Estar de novo À frente Sendo que Ficou muito tempo E não fez nada Para essas pessoas É a democracia Mas eu estou Com as pessoas E eu admiro as pessoas E eu admiro os vereadores E eu admiro a gestão E eu admiro os colaboradores E as pessoas Que estão do lado Dessas pessoas Que estão do lado do bem Que estão do lado de Eu não consigo Só porque no meu bairro Eu não passo por isso Eu não consigo ver Que o bairro Do meu lado Da minha cidade Da cidade que eu tanto amo Eu vejo uma pessoa Perder tudo E é por isso Que a gente vai continuar Trabalhando para o Arturogueira E é por isso Que a gente vai continuar juntos Trabalhando para o Arturogueira Porque nem todo mundo Pensa assim Mas eu aposto Que a maioria pensa Que a gestão Foi mais positiva Do que negativa Que a gestão está olhando Para aqueles que mais precisam Para a pessoa E para as situações Que a gente mais precisa Então Feliz aniversário Arturogueira Que presente A gente saber Que daqui a pouco A gente vai inaugurar Uma obra Que já teve efeitos Mesmo sem inaugurar E que as pessoas Não vão mais perder tudo Na nossa cidade Por causa de enchente Por causa de alagamento É uma administração humana E de verdade Com a criação que eu tive Mãe Não podia ser diferente Não podia ser diferente Pensamento teria que ser Então Arturogueira Talvez não tenha Um monumento Histórico Hoje para ser inaugurado Com os 33 milhões Até daria para fazer Porque o monumento Histórico E o que vai entrar Para a história Dessa cidade É que no dia Dos 75 anos De Arturogueira A gente colocou o fim Na tristeza De muitas famílias Que perdiam tudo Eu vou encerrar Minhas palavras Senão eu vou chorar Obrigado gente Parabéns Arturogueira Ouvimos Ouvimos Agora sim Ouvimos as palavras Do nosso querido prefeito Doutor Lucas Cia Eu vou me permitir agora Nesse momento Quebrar o protocolo Para dizer ao prefeito Ao vice-prefeito Presidente da Câmara A todos os presentes Da minha alegria De fazer parte também Desta administração Disse o prefeito Que hoje nós vamos inaugurar O Piscinão de São Vicente Uma obra histórica Que esse é o último discurso Que ele faz No primeiro ano de mandato No aniversário da cidade Mas nós ainda vamos ouvir Muitos discursos Do prefeito Lucas Cia Esse ano Porque em breve Nós teremos inaugurada A Casa da Juventude O restauro Da nossa antiga biblioteca Do Cardona Velho E para aqueles que duvidam Vem aí A reforma Do nosso querido teatro René Marcos Posi Que particularmente Será para mim Um motivo De muita alegria Parabéns Prefeito UBS Nosso sonho Também em breve Sendo entregue à população Ala pediátrica 24 horas Do hospital Enfim Muitas conquistas A serem anunciadas E vamos ouvir Muito ainda O nosso querido prefeito Lucas Cia Se manifestando Nesse ano Reforço o convite Para que todos Se dirijam Ao bairro Do São Vicente Onde faremos A inauguração Do reservatório De amortização De águas pluviais Ou piscinão Do São Vicente Que vem colocar fim A um drama Vivido pelas famílias Daquele local Parabéns a Arthur Nogueira Pelos seus 75 anos Viva o berço Da amizade Aplausos 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 Aplausos